Na tentativa de conseguir um molho a mais para minhas produções, eu fui a tom mercado, peguei algum item aleatório para fazer música com ele. Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou fazer acordes baseados na data de validade do produto, onde o número do 1 ao 7 serão o 1º ao 7º grau do campo harmônico, o 0 é a 2ª era dominante, 8 é o empréstimo modal e 9 eu posso repetir qualquer acorde. E eu vou tirar cara ou coroa, onde cara vai ser uma escala maior e coroa vai ser uma escala menor. Bora para a FL Studio. Então o número que a gente teve foi 4 dos 6 de 2025. Então vamos começar pelo 4º grau, a gente está indo a menor. Então se aqui é o nosso 1º grau, vamos contar 4 notas da escala para cima, contando com ela 1, 2, 3, 4. Então o nosso 1º acorde é o 4º grau, que é o Fá, que é esse primeiro número aqui. O 0 eu vou usar ele em outra posição e vou pular direto para o 6º grau da escala, que a gente vai fazer um acorde a partir desse Sol sustenido aqui. Agora vai para o 0, que é a nossa 2ª era dominante, e eu vou fazer a 2ª era dominante desse Fá aqui. Então ele vai ser o nosso 1º grau dominante, que não é uma coisa muito comum. E agora a gente tem um 2, e vai colocar um 5. Agora vamos formar os acordes a partir dessas tônicas. O 4º grau é menor numa escala menor, com 7ª. O 6º grau ele é maior, com 7ª também. Agora a nossa 2ª era dominante, ele precisa ser maior, com 5ª ajusta, e 7ª menor. O nosso 2º grau ele é meio diminuto. E o 5º grau eu vou transformar em dominante também. Vou abaixar um pouco o veloz, e essa aqui é a nossa progressão. Vamos pegar todas as tônicas e jogar uma oitava para baixo. Vamos pegar os acordes e arrastar eles para a 2ª barra, apertar Alt e S e vamos strumar. Eu inverti algumas notas dos acordes e adicionei uma melodia e algumas notas de passagem, e esse aqui vai ser o nosso piano principal. Adicionei uns pratos de jazz para dar o ritmo. Mais uma linha de piano. Um trompete. Não esquece de vir até o controles e vir até aqui no volume, assim você consegue desenhar uma automação para você conseguir uma sonoridade mais realista. Adicionei mais uma linha de guitarra e esse foi o sample completo que eu fiz utilizando um extrato de tomate, pelo menos a validade dele. Comenta aí embaixo que item no mercado você quer que eu pegue para fazer um próximo som. Música 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 Música